Olá internet, eu sou o Peter e sejam muito, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde nesse vídeo eu vou te contar toda a história do TopCraft, pra você que tá aí meio perdido e não soube muito bem a história. E bom, já no começo do vídeo eu queria pedir muito pra você deixar seu like nesse vídeo e se inscrever no canal, esse vídeo deu muito trabalho, por favor, ajuda a nós. Bom, vamos começar desde o início. TopCraft se inicia com todo mundo sendo amigo, nem mesmo a cidade de Top City existia nessa época. E foi no começo de tudo que começaram a surgir as primeiras vilas e os primeiros grupos de pessoas que depois se tornariam coisas muito grandes, como as Craft Girls, que nessa época era bem diferente do que vai ser pro futuro, e a gente vai falar mais sobre isso. Nessa época elas só eram um grupo de garotas que jogavam Minecraft, mas que no futuro se tornaria algo muito grande. Dentre as primeiras vilas do TopCraft, uma que se destacou bastante foi a Vila da Irmandade, principalmente pela sua organização e por ser uma das primeiras, se não a primeira vila que realmente surgiu. E ela continua sendo a maior vila até hoje, apesar do grupo da Irmandade estar completamente rachado no momento. A Irmandade era composta pelo Delet, pelo Ned House, pelo LG, pelo Apu, entre outras pessoas. É muito engraçado a gente ver que o Apu e o LG eram amigos nessa época. Uma das maiores rivalidades dentro do universo de TopCraft começou com uma amizade. Nessa época eles não se odiavam e sim viviam em harmonia na cidade, na então Vila da Irmandade. Acontece a primeira rivalidade entre LG e Apu. Eu tô falando da revolução da Netherrack, que foi causada por causa do Apu que colocou uma regra na Vila da Irmandade. Todo mundo deveria usar a mesma paleta de cor pra criar uma padronização. E de primeira eles não viram tanto problema assim e isso não causou tanto atrito. Mas teve uma pessoa que causou muita intriga e aumentou muito essa confusão. O Jess chegou um pouco atrasado de todo mundo e já foi de cara conhecer a Irmandade. E mesmo sem fazer parte dela, ele deu a sua opinião sobre a paleta de cor pra ambas as pessoas, pro LG e pro Apu. Ele se aliou aos dois e disse pro Apu, não, que você tem que ter uma paleta de cor, porque paletas de cor são muito legais. E ele falou pro LG que não, que aquilo era uma completa idiotice, porque que alguém tem que ser tão autoritário a ponto de colocar uma paleta de cor na qual as pessoas devem seguir. Isso acabou ocasiando um grande atrito na Irmandade. E nada que acabaria com a amizade do LG e do Apu. Até porque eles manteriam isso até um tempo, até virarem inimigos mortais. Ou seja, o grande causador na quebra da Irmandade a longo prazo foi o Jess Ghost. E depois, também causaria muita confusão. Mas pra todas as pessoas de TopCraft, o Apu foi visto como alguém autoritário e que gosta de impor suas regras às pessoas. Isso não foi muito bem pra imagem dele e custaria caro no futuro. Mas isso a gente vai ver mais pra frente. Foi quando a primeira loja de Top City foi inaugurada. Uma loja do Nerd House que vendia lunetas. A loja foi um sucesso, já que ela foi a primeira. E foi a primeira também a colocar um padrão de dinheiro que existiria na série, que seria através de diamante. Já que eles eram difíceis de conseguir, além de serem úteis também. Enfim, o diamante foi um bom dinheiro implementado. Depois do Nerd House, a cidade de Top City finalmente foi fundada. E várias pessoas começaram a se mudar pra essa cidade e construir lojas. Quando acontece algo grande. O Apu se autoproclama o prefeito da cidade de Top City. E aqui a gente marca o começo do fim do grupo da Irmandade. Eles ainda continuariam amigos por um tempo, mas a partir de agora só ia ser ladeira abaixo. O LG, que já não gostava de algumas ações do Apu, cria a Organização Bigodes. Uma organização que no começo queria uma revolução na cidade. Uma revolução que tiraria o Apu do poder e entregaria pro povo. Ou em um golpe de estado, onde o LG tornaria o líder da cidade. Os Bigodes foi uma completa resposta à autoproclamação do prefeito. E a forma com que o Apu agisse daqui pra frente, isso ditaria o fim da cidade de Top City. Ou o começo do poder dos Bigodes. Enquanto essa guerra fria acontecia entre Bigodes e o até então governo de Top City. O Jazz Ghost andando por um deserto, encontra uma máscara fofa de coelho dourado. Talvez você não entenda porque isso tem uma importância. Mas você já vai entender pro futuro. Entra em cena também a Brotherized Corporation. Uma organização que até então tinha três membros. E a filosofia deles era lucrar e ganhar dinheiro e fazer a cidade crescer. Então eles ficaram do lado do governo. Já que era bom pra eles uma estabilidade no governo. Porque senão eles iam perder dinheiro. Caso houvesse uma revolução. A Brotherized Corporation foi muito importante pra manter o Apu de pé. E a gente vai ver isso mais pra frente. A cidade de Top City cresce muito. Muitas lojas e instituições são criadas. É aqui também que começa um marco entre a amizade de Sam e Jazz Ghost. Os dois que no começo só se ajudavam um pouco. Mas depois a amizade foi se estendendo um pouco também. Talvez você de novo não entenda porque eu tô falando da amizade desses dois. Mas isso vai fazer muito sentido daqui pra frente. Durante a ascensão da cidade de Top City. O Delet criou o Delet Diário. Um jornal de Top City que tinha o nome de Top News. O Delet que já fazia parte da Irmandade. Então ele já foi contra o Apu. Até porque ele era amigo do LG. O que também mudaria mais pra frente. A gente vai ver. Em resposta, a criação da Brotherage Corporation entra em cena as Crafty Girls. Que abandonam completamente o sentido passado. Onde elas eram só pessoas fofas que jogavam Minecraft. E agora elas eram uma gangue. Uma organização que ia ser contra o governo. Contra principalmente a Brotherage Corporation. Com falsificações, dentre outros crimes. Nesse momento o Apu se via um pouco preocupado. Já que ele tava sendo atacado tanto pela Bigodes. Quanto pelo jornal de Top City. Além da população, também não tá gostando muito dele. Então, a Apu cria a Psy. Essa era uma organização até então secreta. Que tinha como oposição as Crafty Girls e os Bigodes. Enquanto todos esses atritos também eram feitos. Surge o Coelho Dourado. Uma personificação misteriosa que andava pela cidade causando terror. Mas nenhum crime por enquanto. Ele só fazia bagunça e criava ainda mais atrito. Entre todos esses grupos que estavam com muito ódio um do outro. A criação da Psy foi um grande marco. Porque ela criou um clima de guerra. Onde um lado tentaria atacar o outro a todo custo. E quem ganharia seria quem atacasse primeiro. Eu diria que isso se deu ainda mais com o ataque ao Leilão do Bruninho. E uma série de ataques que aconteceram tanto da Bigodes contra a Psy, quanto a Psy, contra a Bigodes. Depois de um tempo, a gente descobre que o atentado que aconteceu no Leilão do Bruninho foi completamente arquitetado pela Psy. Que tinha como objetivo manchar a imagem dos Bigodes. Uma coisa que o prefeito não podia deixar é que a Brotherized Corporation se aliasse a esses dois grupos. As Crafty Girls ou os Bigodes. Já que eles estavam ganhando muito poder na cidade. E ter eles contra a Psy seria algo catastrófico pra eles. Então, então por que não dar poder a eles? Foi quando o Apu criou o poder judiciário na cidade. Um tribunal que ia ter como seu juiz o Elcor. Um membro da Brotherized Corporation que era aliada do governo. Tudo bem que o Elcor depois iria se aliar a Bigodes, mas ele não iria agir a favor da Bigodes. Foi nesse momento que a Psy jogou a sua maior jogada de todas. Com a criação do poder judiciário, eles conseguiram prender membros da Bigodes. Inclusive o líder, o LG. Além de desfragmentar as Crafty Girls e prender a atual líder, a Yu. Que inicialmente foi presa em uma cadeia normal, mas depois foi levada pra uma prisão de segurança máxima. Durante os julgamentos, algo muito estranho acontece. Uma entidade também estranha aparece durante o julgamento, que vivia aparecendo no Top News. Mais pra frente, o Apu descobre quem é o Vingador Mascarado, que era o Delete. E por que ele iria criar uma entidade assim, do nada? A resposta pra isso é que ele cria conteúdo pro jornal dele. Ele precisava de conteúdo. Então ele ficou fazendo isso pra poder pôr medo na população e fazer com que as pessoas comprassem mais o jornal dele. E é aqui que a gente vê a corrupção do Apu, já que ele omitiu completamente isso do tribunal que ele tinha acabado de criar. Ele não julgou o Delete. Ele, na verdade, o chantageou. Ele sabia que ele precisava do jornal do lado dele. Então ele diz que se o Delete não entrasse pra organização dele, a Psy, ele iria lutar contra ele e ficar contra o Delete. E o Delete se viu obrigado a entrar pra Psy. Mas ele também entrou pra Bigodes, só pra manter os laços fortes com o LG. Mas mesmo de tantos ataques que a Psy tava fazendo, mesmo com tantos ataques aos Bigodes, eles ainda continuavam crescendo. A cada dia eles ficavam mais fortes, adquirindo novos membros, adquirindo novas propriedades em Top City, inclusive um parque central na cidade e um restaurante italiano. O Jazz Ghost se viu um pouco dividido nessa situação. Foi quando ele junto com o Apu e junto com o LG também, não junto, não os três juntos, mas eles foram atrás do Coelho Dourado. Ou seja, é tipo o policial procurando ladrão, mas na verdade ele é o ladrão, faz sentido? Depois de um tempo estaria na cara quem era o Coelho Dourado, mas até então ele era um completo mistério. O Vingador Mascarado foi encontrado, mas ninguém, absolutamente ninguém sabia quem era o Coelho Dourado. E todo mundo tava atrás do Coelho Dourado, já que nesse ponto ele tava chamando muita atenção e agindo cada vez mais pra criar intriga entre os grupos. E ele começou a virar até uma espécie de lenda urbana dentro da cidade. O Coelho Dourado também tinha feito algo muito importante. Ele conseguiu várias cabeças de Coelho Dourado e distribuiu em toda a cidade. Isso criou ainda mais confusão, tanto na cabeça do Apu, da Psy, quanto da Bigodes. Ninguém sabia quem que era o maldito do Coelho Dourado. E que a esse ponto tava conseguindo ganhar muito poder na cidade. E os dois grupos estavam atrás dele porque, cara, se a Psy tivesse ele no grupo, ou se a Bigode tivesse ele no grupo, seria com certeza muito vantajoso. Foi nessa época também que a gente teve um surto de catapora na cidade. Que inicialmente começou com o Delete e durou mais ou menos uma semana até o Pedrux criar uma vacina pra poder combater a catapora. Lembra que eu falei que uma das melhores coisas que o Apu fez foi se aliar à Broderagem? Nesse ponto, a Broderagem tava com muito poder. Além deles terem um poder, literalmente, dentro do governo, eles tinham um bairro inteiro, eles tinham um shopping, um banco, uma torre, eles tinham muitas propriedades. Apesar dos Bigodes e as Crafty Girls apoiarem a mesma coisa, nunca aconteceu uma aliança formal entre os dois. Na verdade, isso tinha que acontecer. Tinha que acontecer essa aliança, mas nunca aconteceu. E isso, com certeza, foi o maior erro do LG. Não ter se aliado às Crafty Girls. Então, o Jazz Ghost entra pros dois grupos. Tanto os Bigodes quanto a Psy. As coisas agora pareciam mais tranquilas em Top City. E agora a gente vivia uma guerra de influência, uma espécie de guerra fria entre os dois grupos. E enquanto tudo isso acontecia, acontecia algo também muito importante na série. Em laboratório, o Pedrux, que é o cientista da série, cria um Warden. Aparentemente, ele era pacífico, mas ele desaparece completamente do laboratório do Pedrux. E é encontrado pela pior pessoa que poderia encontrar ele, o Jazz Ghost. Que depois de fazer vários estudos com esse Warden, ele descobre o Dark Licken. E que seria algo muito poderoso, e a gente vai ver muito isso mais pra frente. Guarda isso, o Dark Licken, na sua cabeça. Com o Dark Licken, ele consegue um novo membro, um novo amigo, pro clã do Coelho Dourado. O Sasukidas, que era um porco vingativo, que odeia Creepers. Que depois de levar uma poção feita à base de Dark Licken, cria inteligência e fica muito forte. Foi nesse momento que o Jazz passou a ter uma personalidade um pouco diferente. Antes, ele... Antes, era como brincadeiras que ele fazia com as pessoas. Cria intriga, cria confusão. Mas, a partir desse ponto, as coisas vão ficando cada vez mais sombrias. E algo vai dominando mais dentro dele. E ele começa a fazer até crimes na cidade. Nesse ponto, a rivalidade entre Bigodes e Psy estava no seu ápice. Eles já tinham criado bases secretas, já tinham criado os membros, já tinham copiado um monte de ideia um do outro. Já tinham tudo feito, mas nada de um confronto direto entre esses dois grupos. O Apo achava que a Psy tinha que fazer algo o mais rápido possível, pra deter um possível ataque da Bigodes. E já a Bigodes e o LG queriam manter as coisas mais devagar e evoluindo aos poucos, até conseguir mais poder e influência. Lembra que a IU foi presa em uma prisão de segurança máxima? Ela foi resgatada em um resgate digno de cinema. Ela foi resgatada pelos outros membros da Craft Girls. E agora, a IU vivia caçada pela brotheragem, e também vivia via atrás dos panos, porque se ela fosse vista, ela ia ser presa. Ou seja, era muito difícil as Craft Girls ajudar agora a Bigodes, ou fazer qualquer coisa muito importante na cidade. Já que elas estavam completamente caçadas pela Psy. A fuga da IU da prisão causou um problema. O prefeito perdeu um pouco de credibilidade dentro da prefeitura. Ou seja, a Psy tinha que agir rápido. E agora, galera, acontece o maior acontecimento até agora dentro de TopCraft. Que ia mudar não só o rumo de TopCity, mas o rumo de todo o universo de TopCraft. A Psy, com seu plano de ataque rápido, criou um plano perfeito. Que conseguia desmoralizar os Bigodes, quebrar toda a influência que eles tinham, e prender os membros e literalmente destruir bens que eles tinham conseguido. Lembrando que a gente não tá falando do governo de TopCity, a gente tá falando da Psy. Desmoralizar os Bigodes através de mostrar que as coisas que eles fazem não funcionam e não prestam, como sabotar o parque, quebrar diretamente bens que eles tinham conseguido, e mostrar que eles são fracos. Então, eles simplesmente colocaram o plano em prática. Que consistia em sabotagem, destruição, prisões e etc. Foi durante o plano que aconteceu uma das cenas mais fortes da série, em que o Dan Rick pede pro Elko confiar nele. E há um grande impasse entre os dois, já que o Elko é dos Bigodes, e o Dan Rick fazia parte da Psy. E com certeza, o Dan Rick ter entrado pra Psy, ter apoiado eles, seria um dos maiores erros, um dos maiores arrependimentos que ele teria pro resto da vida. O plano do Apo foi um completo sucesso, eles conseguiram destruir por completo todo o poder e influência dos Bigodes. Sério, o plano deles foi completamente desproporcional, e eles não só tiraram o poder dos Bigodes, como destruíram completamente eles. Depois disso, o Apo simplesmente desaparece, abdicando do cargo de prefeito que ele mesmo tinha se autoproclamado. Isso criaria um grande caos político dentro da cidade de Top City, mas isso a gente só vai ver pra frente. Os Bigodes não paravam de se lamentar, e a Psy achava que tinha saído vitoriosa, principalmente o Apo. Que aquilo era o fim, e que a cidade finalmente estaria livre. No final, a Psy colocou o poder da cidade nas mesmas mãos, no cara que tinha separado a amizade entre o LG e o Apo. O mesmo cara que tinha destruído completamente a Irmandade. O mesmo cara que criou atrito ainda mais entre eles. O mesmo cara que criou caos e destruição por toda a Top City. E o mesmo cara que vai destruir a Top City. O mesmo cara que criou caos e destruir a Top City.